Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Olha galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e senta no clima Eu quero ver você sentar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Olha galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e senta no clima Você vai montar no meu jumentinho E bem devagarinho Se você gostar Aí vai voltar Pra sentar de novo E mostrar pro povo Que sabe galopar Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Olha galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e senta no clima Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Olha galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e senta no clima Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Olha galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e senta no clima Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Olha galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e senta no clima Você vai montar No meu jumento e bem devagar no meu jumento E se você montar no meu jumento Aí vai voltar Pra sentar de novo E mostrar pro povo Que sabe galopar Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Olha galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e senta no clima Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Olha galopa, galopa, galopa Galopa, galopa e senta no clima Eu quero ver você montar no meu jumento 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 Legenda Adriana Zanotto